Coloca nesse, que você nunca jogou, tá? Não, coloca esse aqui, ó. Pode ser nesse daqui, Ana. Ou esse, ou esse. Gente, já deixa o seu like. Se inscreve no canal, aperta o seu vídeo. Ok, entrei. Coloca lá, ó. RRF RRF DV D Tá, DV Verde Casa OS DV de Casa Vai, OS A gente quer falar o DV de Casa Eu quero dizer que é o dever Que a professora manda. Aê! É 2020, 2021! A gente veio pra... É sério, por favor, pode colocar. O negócio, pra quando a gente correr Um pouquinho mais rápido. Aham. Eu já fui. Tá acabado, eu nem fio. Não. O Cassiano Tempo de discussão 15 minutos, tá bom, né? Nossa, sério? O Cassiano Tempo de votação Que bonitinho é esse chapéu. 105, 105 de votação. Tempo de pegar esse porãozinho. Velocidade do jogo. Olha isso pra mim, Larinha. A gente tá muito rápido. Se eu fosse ser um sericião, deve estar, vai. Olha, se eu for impostor, eu não posso te matar. E se você for impostor, você não pode matar. Vamos ficar idêntica? O chapéu. Vamos colocar esse chapéu aqui, ó. Tá. Olha ele ali, ó. Só pra cima. Aê! Começa, bagaceira. Ah, já sei. É porque... Aí já saiu aqui embaixo, Larissa. É porque não tem ninguém. É porque tem que entrar na parte de mim. 2020 sai do jogo. Ah, é por causa que não dá. Ai, por que você sai da sala? É por causa que não dá. Porque ninguém tá entrando. Tem que ter mais uma... Mas tem que esperar, minha filha. Ah, mas eu demoro. Eu vou entrar... Tá, pera. Coloca código, menina. Acabei de entrar na sala. Tá, pera. Voltar. Pera. IZ. IZ, não. IZ. Calma aí. IZ. X. X. R. R. M. F. 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 Não sei porquê, mas eu ia mandar um oi. Não foi. Deixa eu ver. IZ. X. R. M. F. Vai logo. Vai logo. Foi. Ah, agora foi. É, eu não sou. Eu não quero ser essa cor. É, cadê o seu chapéuzinho? Eu vou ficar ciano. Eu vou ficar preta. Pronto, tô preta. Tá bom, mas coloca o chapéuzinho pelo menos. Eu tô com chapéuzinho. Tá não, pra mim você não tá. Olha eu aqui, minha filha. Mas pra mim você não tá com chapéuzinho. Cadê? Deixa eu ver. Pera, tira. Chapéu eu tirei e coloquei. Coloquei. Vê se agora eu tô. Ai, gente. Começou a partida. Vamos ver. Gente, eu deixo o seu lá e se quer ficar no apartinho. O seu tá em inglês. Se você quiser, depois eu coloco em português. Ebra. Vem, Lari, me segue. Eu não sou. Cadê você? Minha filha. É um pouquinho difícil andar. Olha aqui, olha. Opa! Por enquanto tem ninguém olhando as câmeras, graças a Deus, né? Ah, você sabe como ver se a pessoa tá olhando as câmeras, né? Sei. Tá, que bom, né? Ó, tem uma pessoa me olhando as câmeras, gente. Por causa que ele tava apertando tipo um vermelhinho. Vermelhinho e ficava normal. Chey, fala. Você era quem? Eu sou o Ciano. Não, é. Por quê? O Ciano, ele tava comigo. Ah, não fala, que senão eles vão achar que é ele. Mas eles vão achar que é eu agora. Tá, era verde escuro, eu acho. Pode confirmar. É quem? Que ela falou. Não sei. Rosa, rosa. Não sei. Eu vou de skip, porque eu não sei. Vai de skip. O que é rosa? Vai de skip. Que é rosa! Eu fui de skip. Eu não sei. Meu Deus, não deu. Mas o roxo saiu, pessoal. Já deixa o seu like, escreve o canal pra se eu não for perder um vídeo. E o... Ele já tá. Ele foi agitado. Nossa, ele tá em português. Por quê? Estranho. Deixa eu ver. Nossa, o meu tá bugado. Gente, acho legal que agora o coisinha ele fica fazendo. Olha se tem, tipo, uma estrelinha e tal coisa. Tá bom. Tá fazendo o que, amiga? Eu tô vendo o verde. Se ele não sair da sala... Eu tô vendo... Ai, meu Deus! Ah! Não, não foi eu nem o vermelho. Você morreu? Quem foi? Não, mas não foi o vermelho. Ah, tá aqui sustento. É o rosa. Por que vermelho ou rosa? Mano, o povo tá tudo acusando o rosa. Tô estranhando. Rosa e o branco saem juntos na elétrica. Lari, por quem você vota? Se a gente votar de skip e uma pessoa se tirar mais um. Não, eu vou dar de skip. Eu também. Aí, quando eu e o Luciano entramos lá, o branco tava morto. Ele disse. Que é verdade. Eu não tava na sala. Eu entrei na sala. Tá, gente. Quero continuar fazendo minha testa. Que cara... Por quê? Ó, mas eu tô achando que o impostor é esperto, hein? Eu também. Se bem que eu já vi um impostor hack. Bota no rosa! É o rosa! É o rosa! Bota no rosa! O verde viu! O verde viu! É o rosa! O verde viu! O verde viu matando! É o rosa, gente! Caraca! Ai, mano! É o rosa! O rosa matou o preto na minha frente! Caraca! Vai! O rosa, gente! Vermelho! É o rosa matou o preto na minha frente! Rosa! Ó! Vou no vermelho! Não! Vou no vermelho! Não! Se ele tirar e for errado, a gente tá lá com o cara! Rosa, criatura! Agora é sério! Se o impostor matar mais um... Se o impostor matar mais um... O impostor... Gente, eu quero ficar fora do rosa! Se o impostor matar... Eu vou ficar perto de todos! Eu tô com medo! Já sei, você tem que ficar em um lugar que, tipo, tenha muita gente! Eu não! Sim, por causa que se tiver muita gente, ele não vai pegar você num lugar que tenha muita gente! Eu tô fazendo minha task! Como é que faz essa? Ai, isso aqui é muito irritante! Como é que faz essa daqui, Larry? Oi! Ele vai fazer minha task! Ai, meu Deus! Tô com medo do Verde matar! Tô achando que ele era o outro! Aqui! Vem, vem, vem! Cadê o Verde? Ai, como é que é a sua sabotagem? Não! Vem aqui, Larissa! Não! Negócio de sabotagem! Aqui, aqui, aqui! Vai, reporta! Que porta! Não quero saber... Reporta, Verde! Vem cá, Larissa! Esse aqui é o corpo vermelho! Vai, reporta! Mano, o Verde não reportou! Mano, agora... Rosa! Por favor, volta no Rosa! Porque agora se tirarem o errado... O impostor não é esse! Rosa! Rosa! Não! É os dois! Eu não! Não é essa! Os dois, eu não tenho você! Os dois é impostor! Você! Eu não lego! Mano, o Rosa me matou na... Ah, não! Eu fui embora! O professor ganhou! Ganhou! Que raiva! Parabéns! Parabéns! O pior é que o Verde tava lá! Mano, que ódio! Eu tô com ódio agora! Ah, Fih! Não fala, não fala que senão eles vão tirar da sala, você! Tiana, qual é o seu problema? Não entendi, Verde! Tiane, qual é o seu problema? Não entendi, Verde! Não entendi também! Mas tá indo da... Gosto de ver o que é isso! Medezco na burra! Quá! Pera! Ai, meu Deus! Qual? Pera! Qual? Qual? Você falou que... Você falou que... Ai, meu Deus! Tá, pessoal, agora é a próxima partida, né? Não, pode ver! Tá! Ah! Que bosta! Nossa, você tava, tipo, lá com a esperança, tipo... Eu sou... Ai, que bosta! Tem duas na... Eu tenho asteróides! O quê? Eu tenho asteróides! Como assim, asteróides? Asteróides! A tese do asteroide? Eu tenho, que é visível! Eu acho que eu tenho também, deixa eu ver... Né? Não, não! Ih! Eu tenho e você não tem! Fechou! Preto! Aqui é o preto! Se não é o preto, não é? Eu não sei! O preto é o... Quem? Aí, a pessoa, onde? Não! Imagina! Tá! É... Tenho... Asterói... Asteróides! O que foi? Tem em cima um duto! Alguém perto? Eu não vi o grande! Tá droga! E perto? Hã? Não! Hã? Não! Claro! O quê? Eu tenho dinheiro! O quê? Ah, não entendi, né? Esquipe, então! Chato! O quê? Chato! O quê? Ah... Chato! Chau! Esquipe! Ok! Ok! Pra eu não dar pra esse negócio aqui! Na próxima e no último tempo! Por quê? Você aparece todo mundo de chapéu? Sim! Ok! Por quê? Verdade! É vermelho? Todo mundo... Por quê? Vermelho! Por quê é vermelho? É chato! Por quê? Vermelho! Eu não entendi! A pessoa falou vermelho! Voltaram todo mundo! Eu acho que vai todo mundo no esquipe! É! O roxo voltou! O roxo falou que era o vermelho! Só não entendi por quê! Ah, ele falou porque deixou! E foi ajetado pro lado! Tipo, do nada, né? Ah... O esquipe ganhou, né? Pelo que deu pra pessoa! Eu tô com medo desse roxo amarelo! Tô com medo desse amarelo aqui, sabe? O que foi? Ai, menina! Meu Deus! Eu vou lá fazer o oxigênio, gente! Já fizeram! Sai, mano! Eu juro por Deus que eu tô com medo do amarelo! Mano, pega! Meu Deus! Ele tá me seguindo? Ele tá me seguindo! Ele tá me seguindo! Ai! É o maran... A câmera! A câmera! A câmera tá aqui! A câmera tá ligada! Tem gente nas câmeras! Ó! Ó! Tem gente nas câmeras! Tem gente nas câmeras! Esse laranja já tá desconfiado! Eu tô desconfiada dele! O amarelo tava me seguindo! Eu tô com medo dele que ele tava me seguindo! Depois ele fala lá! Porque... Porque... Dá dano! Tipo, do nada! Ele... Ele quer inventar esse vídeo! Ai! Tomei um suco com você, menina! Tá tão feio! Aqui tem teste aqui mesmo! Pronto! Onde tem mais teste aqui? Ah, mano! O pior lugar do mundo que eu odeio é a elétrica! Ah! A da elétrica! Que bom que eu já fiz! Né, amiga? Ah! É que eu fiquei parada! Eu não gosto da elétrica! O Alice fofa tá nas câmeras! Sai! Sai! Eu tô com medo! Eu acho que o Alice... Eu tô com medo! Eu acho que o Alice... O Alice tá parado! O Alice tá parado! Ai, parece que eu vou amarelo! Pessoal... Amarelo... Amarelo... Seguiu... E segue! Ah, desculpe! Verde escuro! Pessoal... Amarelo... E segue! Se fosse... Se fosse... Eu teria matado o vermelho! Ok! Mas... Também... O verde não é! Porque se o verde fosse, ele teria a chance de me ter matado lá na elétrica! Hein, Lari? Lari! Se fosse o verde, o verde teria a chance de me ter matado! Antes, nas câmeras, se fosse eu... Eu teria matado o vermelho na elétrica! Estava... O quê? Se não for! O amarelo é você! Ok! O amarelo... Ah, é você? Não! Que vento! Aí a pessoa do nada! Que vento! Ele não era impostor! Ai, mas deu essas luzes! As luzes estão apagadas, então eu não vou lá! Porque ela é o lugar mais... Provável de morrer, né? Mesmo que seja... Pronto! Mas eu arrumei a luz! Por que tá errado? É por quê? Ah! Ah, se... Opa, me trancaram! Falta uma na elétrica pra mim fazer! Tô com medo! Que bom, abriram! Eita, perguntei... Se um sai de lá, é porque ou é o roxo... Não, ou é o azul escuro, ou é o vermelho! Você viu eu saindo desse lugar? Sim! Tá, tava vendo se tinha alguém na cama... Seja! Meu Deus, tava indo pro lugar errado! Amiga, vai correndo! Eu tô indo! Cinco, dois... Nove, nove... Cinco... Tá, o pior é que o oxigênio tem duas partes... Nove, quatro... Larissa, bota no verde escuro! Verde escuro! Verde escuro me matou! Verde escuro... Verde escuro... Branco... Verde escuro... Verde escuro... Matou... O amarelo doce! Enquanto... 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 Caralho... Caralho... Grava... Branco tava perto... Tá... Branco tá morto... Toy reportou... Confia, pode confiar... Não! Ele falou que é o branco... Eu acho que ele quer dizer eu, né? Eu não... Irmão! Branco 2021! Ah! Não! Ela não... Ah! Eu tô morta, caramba! Você não viu a Marissa reportar... Tá, só eu... Estava falando cinco segundos... Branco 2021! Ela não morreu... O... 2... 2... 21... Bota no verde escuro... Por favor! Por favor... Verde... 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 Graças a pessoa fala que é verde escuro... Engraças a pessoas que falam que é verde escuro... Nem existe verde claro nesse jogo... Existe... Venham! Venham! A pessoa... Eu dava uma agonia... Ai, graças a Deus! Foi, foi, foi... Eu tô dando uma agonia... Por causa que a pessoa tá escrevendo errado... Venham! Não se inscreve com um M e depois um M... Era um... Era um impostor... Nossa, tem mais um... Uhul! Eba! Tchau, pessoal! Esse foi o vídeo, tchau!